Olá, eu sou professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa dos alunos do quarto ano do Colégio Emmaus. Olá, quarto ano, como estão vocês? Todo dia eu pergunto como estão vocês, é porque eu realmente quero saber se vocês estão bem. E acredito que vocês estão bem. Então, por isso nós vamos iniciar fazendo a correção das atividades que eu deixei aqui para vocês fazerem, combinado? Olha aqui, descubra a palavra intrusa de cada grupo observando a sílaba tônica. Quer dizer, vai ter coluna que vai ter só palavras paroxítonas e vai ter uma que não é. Ou vai ter só oxítonas e uma que não é. Ou só proparoxítonas e uma que não é, né? Olha aqui, plástico, hélice, fenômenos, semáforo, todas são acentuadas na antepenúltima sílaba. Então, são proparoxítonas. A intrusa aqui é automóvel, porque é paroxítona. Cidade, paroxítona, homem, paroxítona, brinquedo e palavra, paroxítonas. A intrusa aqui é oxítona, calor. Café, jacaré, picolé, sofá, todas possuem a última sílaba tônica, oxítona. A intrusa aqui é o táxi, que é paroxítona. Acertaram aí? Então, vamos caminhar. Agora, pediu pra fazer um colorido aí. Eu coloquei bolinhas, né? Vermelho. As palavras que tem som de Z, exame, exótico, exato, exatamente, exibir, exímio e exército. Azul, com som de CH, roxinol, enxoval, vexame, chale, fuxico, enxurrada, trouxa e abacaxi. Verde, som de CS, táxi, oxítona, complexo, durex, reflexo, tóxico e axila. E amarelo, som de S. Não tinha amarelo na bolinha? Eu coloquei esse rosinha clarinho aqui, ó. Imitando, é um rosinha clarinho mesmo. Essas aqui são as últimas aí que eu era pra ser amarelo. Próximo, extra, texto, extrato, experiência e explosão. Vocês fizeram um colorido direitinho aí? Do jeito que vocês são caprichosos, eu tenho certeza que fizeram. Agora, escreva frases em que a letra X tenha som de CH. É uma resposta pessoal, mas eu deixei a minha aqui, ó. Que abacaxi gostoso. Abacaxi, o X tem som de CH? Sim, tem. Agora que o X tem o som de Z. Você fez o exercício todo? Você fez? Uma frase exclamativa e usei a palavra táxi. X com som de S ou SS? Leia o texto com bastante atenção. Aí tinha que colocar as palavras nas colunas. X, as palavras com X, com som de X, né? E com CH. Caixa, nas três colunas ficou assim. Caixa, chapéu, xadrez, baixo, faixa, borracha, enxurrada, queixo, chocolate, ameixa, peixe, machucar, churrasco, mochila e abaixar. Era pra completar, né, gente? Tá aqui, ó. Com X ou CH. Bruxas, chuva. O X tá todo metido aqui, ó. O CH tá mais tímido. Debaixo, concha, enchente, faixa, recheio e enxugar. Qualquer dia eu vou dar um ditado aqui pra gente, tá? Fazer juntos aqui, ó. Eu falo antes, porque aí vocês já ficam aí, vou dar um desafio, tá bom? Então, é isso aí, ó. Vocês completaram certinho? Então, parabéns. Vamos pro próximo aqui. Nós vamos fazer juntos agora? Lendo e fazendo juntos. Texto 18, lá do livro de português. Que é uma carta. Querida vovó Elza, estou carregadinha de novidades. Nem sei como começar. Ah, já sei. A Pedrita ganhou seis filhotes. Quatro machos e duas fêmeas. Todos se parecem com ela. Pelo pretinho e patinhas brancas. Uma graça. A nossa Pedrita está toda orgulhosa e ciumenta. Se alguém se aproximar dos filhotes, ela vira uma fera. Até papai que conversa com Pedrita igual gente, fica com medo do rosnado dela. Quem sofreu mesmo com essa história toda foi um passarinho desavisado que foi saltitando beber água na vasilha de Pedrita. Se ele não bate a asa e voa, adeus passarinho. Mas a novidade maior que eu quero contar vem lá da escola. Eu nunca imaginei que a palavra falasse. A senhora já? Pois é. A professora começou a aula dizendo que as palavras são desenhos. Que falam, querem ver? Essa não, professora, falou Geraldinho. E quem? Ah, vocês estão duvidando de mim? Não estão? Pois eu vou provar para vocês que a palavra é um desenho que voa, que canta, que anda. Querem ver? Ai, vovó, a professora foi no quadro. Ai, vovó. A professora foi no quadro e escreveu a palavra asa. Como todo mundo escreve. Depois caprichou na letra e a palavra asa adquiriu asas. E voou. Depois nos contou que é um poeta gaúcho. O Mário Quintana. Disse que a palavra monstro é monstruosa porque é uma palavra fechada. E quando a gente pronuncia ela sai pelo nariz. Aí a palavra fica pesada e mete medo. Se monstro fosse cheia de as e como janela, ninguém ia ter medo. De fazedores de desenhos animados iam ficar pobres. Depois foi a vez da palavra escorregador. Lembrei-me do brinquedo e descobri que esta palavra é mesmo escorregadio. Olha aqui como é que ela escreveu escorregador escorregando, olha. Então são as palavras desenhadas que eu falei pra vocês. Já falei na outra videoaula. E que a palavra avião voa em todas as direções. Olha aqui. A, o V, o I, a janelinha aqui é roda, ó. Avião. E que a palavra buraco tem um enorme cratera logo na primeira sílaba. Aqui, ó. Buraco. E que a palavra montanha é cheia de morros e tem um pico na parte mais alta da palavra. Montanha. Sobe, desce, sobe. Olha que legal, não é, gente? Que a palavra eletricidade é cheia de fios e energias. E se não tomarmos cuidado, pode dar choque. Olha aqui. Ela toda tremendo, ó. Eletricidade. E outras palavras foram aparecendo. Até a palavra rio veio nos convidar a tomar um banho de cachoeira. Aliás, anda fazendo muito calor. Aí, nos refrescamos na cachoeira do rio. Rio. Descendo, tá vendo? Fazendo o caminho do rio, ó. Mas como tudo que é bom acaba depressa, ela pediu no para-casa que desenhássemos outras palavras. Estou louca para ver a palavra serpente dar um bote e caminhar entre as folhas assim, olha. Serpente, olha. Ou como diz o Tiago, meu irmão, virar pente. Ser um pente. Agora não posso ver uma palavra que logo quero descobrir o seu mistério. O vó, só não tem mais uma novidade. Não é novidade. É uma coisa que aconteceu com a minha outra avó, a avó Olga. Ela ficou doente e foi parar no hospital. A gente nunca imagina que a avó da gente fica doente. Um dia desse, peguei papai falando sozinho. Mãe e Flor não deveriam ficar doentes nunca. Fico por aqui, depois te mando as palavras que eu inventei. Um beijo da neta que te adora, Mariana. Esse texto, né? Essa carta foi tirada do livro Escrever com Prazer, escrito por Ronald Klaver, da editora Dimensão. Quem é o remetente, gente? Mariana, né? E quem é o destinatário? Ela mandou a carta pra quem? Pra vovó Elsa. Remetente é quem vai receber. E destinatário é quem tá enviando. Remetente é quem mandou, desculpa. E destinatário é quem tá... Mariana escreveu uma carta pra vovó Elsa. Mariana é a remetente. Vovó Elsa é a destinatário. Entenderam agora? Os elementos que compõem uma carta são... Vocês já sabem muito bem sobre carta, que nós fizemos muitas cartas no início do ano. Local, data, saudação, seguido de nome, destinatário, parágrafos que formam o corpo da carta. Despedida e assinatura. Pode ter aquele PS também do bilhete, tá bom? Há todos esses elementos na carta da Mariana? Não. Por que, gente? Faltam dois. Falta o local e a data. Ela esqueceu de escrever. Ela já começou com querida vovó Elsa. O que a saudação da Mariana demonstra? Carinho, afeto. Ela chama a avó de querida. Querida vovó Elsa. Por que Mariana não sabia por onde começar a carta? Porque Mariana tinha muitas novidades pra contar. Tinha que falar da escola, do cachorro, da outra avó que ficou doente, né? Das palavras que a professora ensinou. Qual foi a primeira novidade que ela contou? Ela contou que Pedrita, cachorrinha, teve seis filhotes. De acordo com o primeiro parágrafo, o que mudou no comportamento da Pedrita com a chegada dos filhotinhos? Vocês já observaram que se a cachorra tiver filhotinhos, ela fica ali protegendo os filhotinhos dela pra ninguém pegar? A galinha também com seus pintinhos? Isso é um instinto animal, né? De proteção. De acordo com o primeiro parágrafo, o que mudou? Ela ficou mais brava com o ciúme dos filhotes. Pela descrição dos filhotes, podemos saber como é. Por quê? Sim, porque todos são parecidos com ela. Tem pelo pretinho e patinhas brancas. Mas qual era a novidade que deixou Mariana encantada? O que a professora disse durante a aula? Que as palavras são desenhos que falam. O que a professora fez para demonstrar aos alunos o que ela disse sobre as palavras? Depois que ela foi ao quadro escrever, desenhar a palavra asa. Que poeta é citado no texto? Um poeta excelente, que eu gosto muito, que tem textos maravilhosos. Mário Quintana. O que ele disse sobre a palavra monstro? Perdoe. Que ela só dá medo porque é fechada. Mon, né? Quando a pronunciamos, o ar sai pelo nariz. Ela não tem vogais abertas como O, A e o E. Igual a palavra janela. Por isso, fica pesada e monstruosa mesmo. Você já leu poemas de Mário Quintana? Alguém aí já leu? Eu sei que tem uma menina aí nessa sala. Tem mais que gostam muito de ler. Aí todo mundo gosta de ler. Mas tem umas pessoas que gostam de ler Mário Quintana. Que tal fazer uma sessão de poesia e ler alguns dos seus poemas? É só combinar. Nesse momento, gente, não dá pra gente fazer isso, né? Se estivéssemos com aulas presenciais, faríamos a exposição dos poemas de Mário Quintana. Faríamos um recital. Ia ser muito bacana, não ia? Mas nós ainda vamos ter oportunidade de fazermos atividades assim. Combinado? Das palavras ilustradas na carta, qual você achou mais interessante? Tinha buraco, tinha rio, tinha asa. Qual que você achou mais interessante? Aí é uma resposta sua. Você coloca. Eu achei buraco interessante e achei rio também interessante. Qual a última novidade que Mariana contou? Ela contou que a sua avó Olga estava doente e foi parar no hospital. O pai de Mariana falou que mãe e flor nunca deveriam ficar doentes. O que as duas têm em comum? Ou seja, em que aspectos elas podem ser comparadas? A mãe e a flor. Na beleza, na delicadeza, na fragilidade, no perfume, no encanto. Uma flor é tão bonita, né? Cheirosa, delicada. Olha aqui, uma frase do Mário Quintana. Eu moro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom. Assim tenho menos lugares para perder as minhas coisas. Esse escritor, esse poeta, escritor brasileiro, né? Ele escreveu muitas coisas bonitas. Poemas de Mário Quintana. Olha outra frase. Saudade é quando o momento tenta fungir da lembrança para acontecer de novo e não consegue. Ele deu uma definição para a palavra saudade. Eu achei lindo também. E coloquei aqui, olha, uma pequena biografia dele. Ele nasceu em 1906 e morreu em 1994. Então, ele morreu com 88 anos, né? Foi um dos maiores poetas da literatura brasileira e seus versos reverberam ao longo das gerações. Autor de poemas simples, acessíveis, que estabelecem com o leitor uma espécie de conversa. Quintana foi o criador de uma série de versos ecléticos que narram a própria origem, falam de amor ou tratam da própria criação literária. Selecionamos dez dos seus maiores poemas na tentativa de fazer um resumo da sua preciosa obra. Desejamos a todos uma boa leitura. Esse texto eu tirei, né? Uma pequena biografia e lá tinha mais poemas. Só que eu não coloquei dez poemas aqui. Vocês podem consultar qualquer página lá no site seguro. Vocês vão achar os poemas de Mário Quintana que são muito bonitos. Eu coloquei aqui o tempo, olha. O tempo. A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram sessenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Ele quis dizer que a gente tem que aproveitar bem os momentos da vida da gente que são únicos, né? Esse momento que eu estou vivendo agora. Eu nunca mais vou viver o mesmo momento. Amanhã, outros momentos. Mas o ontem, semana passada, ano passado, eles não voltam mais. Então, foi uma reflexão deles sobre o tempo. Ele escreveu também sobre a esperança. Lá bem no alto do décimo segundo andar do ano, vive uma louca chamada esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se e, ó, delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente em colume na calçada. Outra vez criança. E em torno dela, indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá. É preciso dizer-lhes tudo de novo. E ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. Texto extraído do livro da nova antologia poética da editora Globo. Então, gente, se vocês acessam a internet, aí acessam os textos, os poemas dele, vocês vão enriquecer o vocabulário, vão ver a maneira que ele escrevia, os poemas que ele fazia, né? Nem todo poema precisa ter rima, não é verdade? E os temas dos poemas dele são os temas muito reflexivos para a gente. Estou deixando aqui para vocês duas páginas do livro de português para vocês fazerem, combinado? São só duas. Então, na próxima videoaula, eu volto fazendo a correção. Gente, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Até a nossa próxima videoaula. Keep calm. Eu amo vocês. E lembre-se, juntos, no caminho certo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto